Se não for convocado, vai ter rima, vai ter flow, vai ter hit, vai ter show, vai ter punch, vai ter o... Se não for convocado, vai ter speed, vai ter slow, construção é o lado de flow, avisa que o pai chegou. Se não for convocado, vai ter rima, vai ter flow, vai ter hit, vai ter show, vai ter punch, vai ter o... Salve, salve, rapaziada. Eu vim sempre pega a visão do bagulho e manda o link aí pra nós. É, legal. Cartomante, é isso? Magrão versus grafite, segunda fase. Interessante. Eu faço rap, eu amo rap, eu quero ver matar esse cara na levada do bumbé, eu faço rap, eu amo rap, eu quero ver matar esse cara na levada do bumbé, eu faço rap. Vem, vim, 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 vim. Ataques rápidos como se fosse na quadra, mesmo com a reforma rolando lá, é trágico quando eu entro em jogo, mano, cê sabe que não tem tática, simplesmente é desenrolo, eu faço freestyle. Com marca ou sem marca é a noite, pega fogo, pega fogo, eu frito seus mirólios, é tático, ataque rápido, igualzinho um piscar de olhos. Piscou, você morreu, piscou, o grava venceu, pisca a terceira vez e vai ver quem foi pereceu. Pisquei, pisquei três, quatro, cinco seguida, mano, piscar não é problema, eu faço isso desde que eu vivo a vida. E vou fazer até o dia que eu parar de piscar e mesmo assim quando eu se for minha rima ainda vai brilhar. Minha rima vai brilhar, aqui ela vai ficar, lega ainda vai escutar, vai adivinificar, também vai compartilhar, outra pessoa identificar, ou seja, eternamente na mente dos outros vai ficar. Cê falou o que eu disse, esticando, só prolongando Mas aí, parceiro, eu vi que cê tá brincando Então a piscada que cê deu foi só um blefe Pra falar pra mim, vou entrar, tô piquendo um zap Na hora veio, faltou o rap Tava com o zap, meu mano, e agora você se arregane Tava com o zap, sacando esse as da manga Só que agora eu te mostro, meu mano, que você é ignorante Sacando o zap da manga ao mesmo tempo que eu vejo o destino Igualzinho Cartomante Não, mas cê viu Cartomante achando que vai decidir Aquilo que vai acontecer pra nós adiante, mano Cê não viu depois, não viu que já foi Cê tá achando que cê é bom, mas cê deu boi Com o as na manga, mas a manilha era mais que dois Pra mim, um a zero magrão O grafite desenvolveu bem, mas pra mim um a zero magrão Que chegou e vai dir a chega Tudo que vai, volta Menos a morena Até aí, caralho Cartas, letras e freestyles que fazemos todo dia Cartas pra Julieta, pra amores, dores e também de euforia ou euforia Mas aqui cê sabe, não perco o alvo Euforia, sim, eu tenho, mas continuo rimando calma Aê, você tá no tempo da carta, pai, já foi passado Hoje em dia eles mandam mensagem Mesmo assim não são identificados, não são atendidos O bagulho é louco, mas nós tá na ativa Porque eu virei a própria mensagem Eu tô na carta e reconheço a evolução Só que assim, o problema da carta é só uma má interpretação Então o problema não é de quem via Ou de quem recebe o proceder Ou de quem recebe e não consegue entender Então o problema de não entender É porque pra muitos é uma tortura Não entender a literatura E aí vai a interpretação Cada um vai ter a sua Eu que tenho a minha Cê tem a sua e nós na rua Pra fazer cada um deles ter uma visão Cada um tem uma visão Cada um tem uma opinião Pra todo mundo poder abrir um leque de opção Que quer seguir Seja trabalhando, cadeira assinada Ou se não lá na praia Ou aqui igual nós fazendo free Escrevo cartas das ruas Que aqueles mesmo que não me escutaram Que estão vivendo a rua de verdade Não sabe qual que é Nem sabe o que conquistaram Mantaí Mandando simplesmente seu freestyle Não sabe o que vão conquistar Mas ele não se perdeu Não sabe o que conquistar Porque amanhã pertence a Deus Tá suave? Ainda só tem os três entidades Ele não sabe o que vai conquistar Mas basta ele ter a vontade A ele tem a vontade sim Deu a liberdade pra mim Pra decidir o início, o meio, o fim De toda a minha trajetória Ele decidiu amanhã Pois pertencia a ele Ele me deu o direito de escolha Esse momento aqui de agora Terceiro! 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 Talvez o segundo do Madrão também Terceiro! 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 Volto com você que é da hora Combatente até umas horas Terceiro! 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 Terceiro!